Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Morra, 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 morra! Ah, porra! Ah, não! O Felipe foi me buscar lá dentro, mano! Cadê os caras, mano? O Médio e o Felipe? Sei lá, eles vieram pra cá, eu acho. Porra, mano, o Felipe foi me buscar lá, velho! Mano, essa regra é muito grande, pô! Vai, cabe mais um! Se não, nós assim metemos! Se não, nós assim metemos! Cabe mais um! Tá bravo, não! Segura que agora é a hora do Camerobis! Vai que aqui não vai comer tudo! Pode atirar, pode atirar? Trampar o amarelo, pode saber! Só o consequencial, tá, gente? Ah, acabei! Vai pro galpão vermelho ali! Galpão principal? Não, lata! Lata! Descampada! Descampada! Descampada aqui, pô! Aqui, filho! Descampada pelas costas! Que é melhor que isso aqui! Verdade! Vai acelerar! Aqui é um efeito surpresa ainda, se liga! Olha, dá uma senhorinha! Acho que não, hein! Acho que não, hein! Tem certeza que você não é o rodinha da barca, né, Fê? Entregou, graças! Olha os cartões de coca lá, ó! Vai, vai, vai! É agora, hein! Olha agora, hein! Vai, 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 vai! Pra esquerda, pra esquerda! Aí, Fê! Vambora! Vai lá, vai lá! É esse aqui, ó! Vai, vai, vai! Passa, passa! Grande aí! Pega, pega! Pega, pega! Já morreu! Já morreu! Morreu! O que você não pode ajudar? É mesmo, que negócio! Chupa, caralho! Liga a câmera, lembão! Já tá ligado, cara... Olha os caras que lembram da dor, velho! O que ele acha? A minha liga, pão vermelho! Vamos lá, o cara está dando aqui, viu, pão! Ó o mini barroco! Só peca, só peca, só peca! Vai, vai, vai! Entra por favor! Pão vermelho, do outro lado! Vai pro outro lado, esquerda aí! Aqui, Jiménez? É Tá lotado aí, Dave Deixa eu descer, deixa eu descer Não, vem descer, mano Não é uma parte, bicho Eles vão ficar dando a volta Pode entrar bem, Rodrigo? Vem aí, vê se tu errei Não Tem ninguém aqui não, caralho É no próximo Mano, eles estão dando a volta Eles estão dando a volta Por isso que eu queria descer aqui Dá pra entrar aí? É, eles estão escutando barulho Eles estão dando a volta Vamos pegar, vamos pegar Aí, do lado esquerdo de vocês Vai, vai, vai Sapeca, sapeca, sapeca Ah Galera, sapeca, 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 sapeca Sapeca, 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 sapeca Oh, não porfita Eu vou colar pro pundão, cara Tá Não, é nosso, caralho, é nosso É, ele, levanta na minha E, qual é a arma aí, galera? É, não E qual é a arma aí, mano? Ah, não E qual é a arma aí, mano? Qual é a arma aí pra entrar ali, ó Pra passar aqui, ó Nossa Ali, ó Aqui pro fundo é nosso Aqui pro fundo é nosso Ali é nosso Isso é um sem faixa, né? É, isso aí Pro fundo é nosso Tá no campão vermelho Tá no campão vermelho Ali é o fundo Ali é o fundo Ih, tá porra Ih, tá porra Ó, tem mais um Tem mais um que não saiu Volta, volta, volta É, é Tá feita, vai pra frente, vai pra frente Não, não, tá escondido ainda Tá aqui ainda Tá aí ainda Tá aí da madeira aqui, ó Tá aí da madeira Só pega ele, só pega Caralho, a EG não viu Pegou Ali, ali, ali Ficou bravinho Segura Ficou bravinho Falei que aqui tava cheio, caralho Lá dentro do gás, acho que tem um correndo Segura Vamos descer agora ali no Vamos descer dentro dos cubos ali, ó Pra gente fazer cobertura pro VIP 20, né? Vamos segurar aqui, né? Bora Descer aqui Amarelo, amarelo Tá vivo, tá vivo Bora descer? Tá na favela, na favela Tá na favela? Tá na favela Tá de preto e calçadinhos Camisa preta e calçadinhos Eita, bagulho de sacode Ai, ah Acho que eles estão Fazendo até dentro do sub Tá carregando boi Mano, você não tá fazendo isso Vai bater, vai bater Vai bater Ai, caralho Tem que dirigir, caralho Que sou eu, que sou eu Que louco, mano Caralho, é cair ou não cai, né? Deixa eu abrir já essa porta Como que abre essa porra, Caí? Olha pelos vidros ali, ó Vai abrir Vamos descer aqui dentro? É, então deixa aí Vamos, olha aí, olha aí Olha onde eu estou, né? Caralho, Felipe Tira o que eu dito, filho Parece que tá lindo Foi piloto agora, agora você piloto Vai, protege, vai Isso aí Tira a visora aqui dentro Foi assim, cara Caralho Vai Vai Segura Segura Estou morto, estou morto Morto eu não falo Não, você estava dizendo que estou morto, Caí Cuidado com o sub Se for ligeiro, se os caras não voltam do respaw Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui E aí? Aparentemente está limpo Vem Se está falando Se for ligeiro, você eh Se for ligeiro Octavio Aparentemente está limpo plans, este é um Para destroyed Tchau, tchau. Peguei um, peguei um. Sem faixa, sem faixa. Que susto, Aleman. Peguei um, peguei um. Não é da sala, lá da frente? Que FUN o que, ó? Ninguém tá ganhando FUN, não Não tem FUN aqui, não Isso aqui, ó Não é semi Isso aqui é semi Ai, caramba, minha cabeça Não dá pra chegar nas costas dele ali? Não dá a volta? Aqui eles podem dar a volta Não dá a volta? Não dá a volta? Você lanterna aí? Essa daí tem saída? Não dá a volta? Não, o segredo é passar por ali, ó Tentar passar por ali Tentar passar por essa cortina Vamos tentar passar por ali? Eu não tô vendo ninguém aqui em cima Você jogou rápido Tem esse buraco aí, dá pra passar? Tá Peraí, peraí, peraí Vai, 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 vai Morto? Morto, morto 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 Caralho, mano Eu não vi ali no escuro Como é que sobe agora? Subi o bolo Tá aqui, meu Segurei a mão Não, dá pra subir de boa Chega aí, caralho Vai, vai Não, vai bater a egg, caralho Não vai bater a egg, porra, nenhuma Sai, porra Eu tinha uma foto subindo no teto do meu quarto Coisa mais linda Vai pôr essa porra aí no hilo subindo Já tá gravando, já tá Se fudeu Relaxa, ninguém tem preconceito não Ó, eu tenho um leve caso com alemão, rapaz Não, não, não Se você gosta é uma coisa Se você gosta é uma coisa Se você tem, é outra história Vai tá porra no YouTube agora, duvido Eu não posso te proibir de gostar Mas de ter eu posso Eu tô pra ir pro meio da rua aqui, ó Tipo Rambo Já vamos entrar no banheiro Já vamos chegar lá na porta do banheiro Ô, Grandão, ô, Felipe Banheiro aqui Já vamos sair lá na porta deles, lá Pega o menino, hein Vai Vai Vai, só uma vez na sua tinta, vai Ai Ô, VIP, você não pode morrer, ô animal Ô, animalzinho, vem cá Ô, li, ó Ô, purity Vamos lá Vamos lá Vai vem 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 pra cá a linha de tiro daqui também tem cara aqui na parede do gás o que tava no gás eu peguei a linha de tiro 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 O que é que está gravando aqui? Mano, a bolinha está fazendo uma curva do caralho, mano. Segura aí, segura aí. A perna dele está bem no cantinho ali, mano. A perna dele está bem no cantinho ali, não dá para pegar. A bolinha está fazendo outra curva. Acho que a gente consegue dar a volta. Tentar dar a volta, talvez até pela lateral aqui. Tentar dar a volta. É que... Obrigado. Ninguém tem granada pra retribuir? Não. Ele tá nessa parede, tá atrás de você aí. Na parede. Ah, fica segurando as costas aí. Contato aqui. Mede, 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 mede. Tem cara aqui. Caralho, a gente quer algum tipo de ideia. Tem mochinho de barra. Ixi! Tem carro? Não, não, não. Calma, relaxa, calma, calma. Quem é, André? Quem tá aí, André? Não, deixa entrar. Aqui não vai dar, parece. Deixa entrar. Ele não tá sozinho. Granada? Ninguém tem granada? Tem jogar granada. Tem jogar granada. Tem jogar granada e sai correndo pelo menos. Pelo menos ele te invade. Não dá pra sentar. Tem que ter pistola aí. Caralho! 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 Correio, correio, correio. Morto, morto saindo, morto saindo. Deixa eu passar, morto passando, morto passando. Peguei. Voltei, voltei.